Olá, boa noite, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora, que mantém sempre você bem informado. Agora são 18 horas pelo horário de Brasília e vamos juntos conferir as notícias. Mais de 27 milhões de reais do abono salarial PIS-PASEP foi liberado nesta segunda-feira para que trabalhadores que não sacaram o pagamento em agosto, cerca de 30 mil colaboradores de empresas privadas e públicas devem ser beneficiados. Os trabalhadores com direito a receber o benefício e que ainda não sacaram durante o calendário de pagamento que terminou em agosto, têm agora a oportunidade de receber o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, serão pagos abonos a mais 30 mil trabalhadores, o valor total de 27 milhões e 700 mil reais. O PIS vai ser pago a 26 mil trabalhadores de empresas privadas e o PASEP é pago a 5 mil servidores públicos. Neste calendário, o valor do abono salarial varia entre 118 reais e 1.400 reais, dependendo da quantidade de meses trabalhados ao longo do ano base de 2022. O total de abono deste ano foi de 27 bilhões de reais. Os pagamentos, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, começaram em fevereiro e terminaram em agosto. Mas os valores estarão disponíveis para saque até 27 de dezembro deste ano. A consulta para saber dos valores a receber e o banco de pagamento pode ser feita por meio da carteira de trabalho digital e no portal gov.br. Vamos agora acompanhar um vídeo polêmico que está viralizando na internet. A gravação foi feita nos jogos jurídicos entre universidades que aconteceu em Americana, no interior de São Paulo, durante uma partida de handball. Alunos torcedores da PUC São Paulo tiveram atitudes preconceituosas com os estudantes da USP, chamando de pobres e cotistas. Vamos conferir. No vídeo, podemos ver os estudantes do curso de Direito da PUC São Paulo, chamando os alunos da USP de pobres e cotistas, durante partida de handball, nos jogos jurídicos entre universidades. A partida aconteceu no último sábado, em Americana, no interior paulista. Os alunos da USP acusam os estudantes da PUC de cometerem ofensas racistas e elitistas durante os jogos. É possível ver os torcedores uniformizados da PUC gritarem ofensas, ao mesmo tempo que eles fazem gestos referentes a dinheiro com as mãos. As faculdades de Direito emitiram uma nota conjunta de repúdio. A reitoria da PUC também se manifestou sobre o ocorrido nas redes sociais da instituição, afirmando que se solidariza com os estudantes ofendidos e com todos que representam esse episódio, que chamou de intolerável. E ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, uma doença que geralmente não apresenta sintomas no início e tem 90% de chance de cura quando descoberto de forma precoce. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata aconteceu ontem, dia 17 de novembro. A campanha Novembro Azul busca sensibilizar e alertar a população masculina sobre a relevância dos exames de rotina e do autocuidado. O câncer de próstata tem se tornado cada vez mais comum e preocupante por ser o segundo tipo de câncer mais comum e o mais letal entre os homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Quando a doença é descoberta de forma precoce, o homem pode ter 90% de chance de cura. O câncer de próstata ocorre devido à multiplicação desordenada de células na próstata. A doença tem início de forma silenciosa e raramente apresenta sintomas, o que leva à necessidade de exames preventivos de forma regular. Aproximadamente 95% dos casos já está em uma fase avançada quando os primeiros sinais aparecem, que são dor óssea, dificuldade para urinar, necessidade frequente de urinar e presença de sangue na urina. Quando está localizado apenas na próstata, o câncer pode ser tratado com cirurgia oncológica e radioterapia. Já no caso de metástase, quando a doença já tiver se espalhado para os outros órgãos, a radioterapia é utilizada junto com o tratamento hormonal, além de tratamentos paliativos. O Jornal Toda Hora vai ficando por aqui. Você confere logo mais o Jornal das 18h30 com Kabe Berneck, trazendo as principais notícias do dia. Eu retorno às 20h. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho